O dar é que lhe? Vamos lá. E aí Gás, 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 gás Tráminha, que eu não faço esse vídeo dele E aí que? Ia só a gente vai lá! E, por favor, eu vou pular! Como é? Tá na sua luz agora? Ah, tá, pra ti novo, vou te ver. Tivou a virar. Tivou a virar. Tivou a virar. Tivou a virar, olha. Tivou a virar. Isso aí é mais vinturado? IMO. Idealmente eu já coloquei 3 minutos. Como você acha que você acha? E um... Ah, você acha que você está vindo? Sim. Então, você está se inscrever. Não. Sim. Então, eu saioi. Eu pudei o bomba, porque eu estava no 7 minutos de aqui. Para cá? Sim. Eu estudei para começar. Como você está? Mas eu estou lá no final. bom. Nelar um certo. Nelar um derrubado. E aí, não morreu, não é? Não é que não sei. Não se acordei. Não se acordei. Um.. Um mundo todo de casas. Um mundo acordei, mas eu não consigo. É o que eu estou conseguindo. Ele estávando! Mas, de repente, se você não está em um botão, você pode ver que está um link para o canal. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Sim, não me preocupa, não me preocupa. Quando eu não consigo ver, eu não consigo ver como é que eu estou fazendo. Você pode fazer isso? Pode, sim. Você pode fazer isso? Sim, pode. Você pode fazer isso? Não, não sei. Não, não sei. Se você quer fazer isso? Se você quer fazer isso? Não, não sei. Você tem 1.5 minutos para morrer e para se voltar. Não, não sei. Então não morrer. Não, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei.